Bom dia, eu sou o Alexandre Matias, estou começando mais um Climatias, como é que estão as coisas por aí, todo dia eu estou aqui no meu canal no YouTube sempre dando dicas ou comentando a situação que a gente está preso desde março do ano passado, e peço para que você se inscreva no meu canal, aperte o sininho e também colabore com o meu apoia-se, o link está aqui embaixo, vou tentar encurtar essas introduções para ir direto ao assunto, hoje eu vou falar de um assunto que eu já tinha comentado, que na verdade começou ontem, mas segue aí online, estou falando do Festival Na Trilha de Jardis Macalé, já falo mais o que é isso, quem acompanha o meu canal sabe, justamente pela entrevista que o grande Jardis deu no meu programa sobre música brasileira Tudo Tanto, e também vou comentar tanto sobre como foi o Trabalho Sujo ao Vivo nesta terça-feira, minha primeira experiência ao vivo aqui no YouTube, que foi melhor do que eu pensava, embora tenha sido completamente improvisado, e também vou falar sobre o Sininho e Saio, meu programa de cinema com o André Graciotti, que abre mais tarde nesta quarta-feira, assinou o canal, apertou o sininho, recebe a notificação, vamos nessa. Vou falar justamente sobre Na Trilha do Jardis Macalé, que na verdade é um projeto idealizado pela empresária, esposa e também curadora do Festival Mimo, e também cineasta, a Rejane Ziller, ela já está há um tempo querendo fazer esse projeto, juntando aí as diferentes pontas que o Jardis tem no cinema, tanto quanto músico, quanto como ator, nesse lugar meio híbrido também, principalmente como personagem. São vários filmes que foram cedidos pelos seus diretores para estar online no canal do YouTube do Jardis, estou deixando aqui o link na descrição do vídeo, e ele abriu essa série de filmes com um show que ele fez, comentando algumas cenas de filmes que ele participou. O show continua online, é só ele no violão, maravilhoso, e também os filmes todos também estão no YouTube. Vou até passar aqui rapidinho, preciso puxar a cola, porque afinal de contas é muito filme, não vou lembrar de cabeça. O show, que começou exatamente ontem, chama Cine Macalé, que foi dirigido pela própria Rejane também. Deixa eu pegar aqui a lista de filmes. Tem o Amuleto de Ogum, de Nelson Pereira dos Santos, que tem a participação do Jardis. Betânia Bem de Perto, que é um documentário sobre a Maria Betânia, que também tem a participação do Jardis. O documentário é de meia-meia, com Júlio Bressani e Eduardo Escorel, documentário de meia-horinha só. Big Jato, do Cláudio Assis, que é de 2015. Canções do Exílio, A Labarida Cambiou Tudo, do Janetão Moraes Neto, que também tem entrevistas com o Caetano, com o Gil, com o Jorge Malti, além do Jardis, falando sobre as prisões que aconteceram logo depois que o AI-5 foi baixado em 1968. Casa 9, que é um filme do Luiz Carlos Lacerda, que conta justamente sobre a casa em que ele, o cineasta, mais conhecido como Bigode, e o próprio Jardis dividiram ali no final dos anos 60 e começo dos anos 70. Tem Conceição, autor bom e autor morto, que é uma ficção, dirigido por Daniel Caetano, Samanta Ribeiro, André Sampaio, Guilherme Sarmiento e Cintia Sims. Tem o documentário que o Eric Rocha, filho do Glauber, irmão da Ava, fez sobre o Jardis, chamado Apenas Jardis, um ensaio poético musical. Jas Macalé é um morcego na porta principal do Marcos Abujan e do João Pimentel, de 2008, também com o mestre. Marco Naíma, claro, de Joaquim Pedro de Andrade, de 1969. Tenda dos Milagres, de Nelson Pereira dos Santos, de 1979. Tira o óculos e recolhe o homem, de André Sampaio. Resumido como um gibi cinematográfico. Todos esses filmes estão no YouTube do Jardis, youtube.com.br jardismacalé, para quem não quiser clicar no link, só para ficar mais fácil na memória. Além dos filmes e do show que aconteceu ontem, mas que continuou online, vem uma série de mesas de conversas com o Jardis e outros convidados. Ney Santana divide a mesa com o Jardis para comentar o amuleto de Ogum, o Fred Coelho faz a mediação. O Fred Coelho, inclusive, que eu já falei com ele no Tudo Tanto, que ele acabou de lançar um livro, um ensaio sobre a trajetória do Jardis. Só faço o que eu quero, o nome do livro. Ele é sempre o mediador. E hoje vai ter esse papo com o Jardis e o Ney Santana. Amanhã, Jardis Macalé e Cláudio Assis falando do Big Taxi. Sexta, Jardis Macalé, André Sampaio e Daniel Caetano. Os diretores daquele filme Conceição, o Tom bom é o Tom morto. E, finalmente, Jardis e Eric Rocha, no sábado, tudo às oito da noite, tudo ao vivo no canal do YouTube do Jardis. Programaço. Programaço para assistir com os amigos, programaço para assistir sozinho. Com os amigos daquele jeito, né? Cada um em sua casa. Vamos ver agora o amuleto de Ogum. Dá play aí e fica ali comentando. Comenta quando acabar, né? Também para não ficar falando no meio do filme. Jardis está em uma fase ótima e é só o começo das novidades que ele traz agora para 2021. Tem mais outras vindo aí. Falou na entrevista que ele deu para mim. Se você perdeu, recupere aí que, além... Tem que falar, né? Jardis Macalé, pelo amor de Deus. Muitas novidades legais que estão vindo. Disco em homenagem ao Zé Kett, disco com o João Donato, disco instrumental, tem mais uma série de lives que ele vai, enfim, muita coisa boa vindo aí. Falou aí muita coisa boa, né? Um breve comentário. Foi muito bom ver o Moro finalmente desmascarado ontem, né? Não sei se vocês... Tem gente aí que comenta no meu canal que acaba falando que o Lula é o maior ladrão da história do Brasil, mas, cara, esquece isso. Esquece esse papinho do PT. Deixa o PT do lado. Deixa o Lula para lá. A questão é, se esse cara não tivesse roubado no jogo para ganhar o cargo de ministro da Justiça, que futuramente seria o ministro da STJ, eu fico imaginando, cara, o cara vendo o próprio Moro assistindo ontem os votos do tal do Cássio Conká, que é o cara que chamou a Constituição de Carta Magda, que foi indicado pelo próprio Bostonário. Eu fico imaginando o Moro assistindo aqui, ele falando que podia ser eu, podia ser eu que estava ali, esse cara aí não está nem preparado. Vamos ver agora. A gente começa a levantar a hashtag Moro preso amanhã. E fora o pronunciamento absurdo que o Bolsonaro fez ontem, o cara passou parcos minutos desmentindo tudo aquilo que ele teve, a pachorra de mentir, de falar o ano inteiro. Agora ele vem dizer que não, ele é só a favor da vacina, vamos vacinar. O cara estava meio dopado ali, né? Os filhos do cara ficam tudo manipulando o sujeito, os filhos milicam, tudo manipulando o sujeito ali, e o cara vai lá, agora é isso, cara, vai ter que falar o contrário do que você vem falando no último ano, porque a chapa está esquentando. Tudo é uma conjuntura acontecendo ao mesmo tempo, né? E de novo, acho que esse papo dele falar em golpe, falar em golpe, falar em golpe, é só bravado. Vamos ver como é que, aquele famoso meme, né? Vamos ver se a gente consegue entender o que vem por aí. Não dá para entender nada, né? 2021 mais complexo ainda que 2020, mas seguimos aí nessa, nessa luta em glória, né? Embora vivos, isso que é importante, isso que é importante, né? Ontem fiz o primeiro trabalho de sujar ao vivo, toda terça-feira, às nove da noite, quero ver se consigo manter essa tradição, e foi completamente no improviso. Liguei a câmera, comecei a conversar, ia ter um convidado, o convidado teve um problema, não conseguiu vir, aí fui sozinho, a gente ficou conversando. Dá para conferir aí no próprio canal, porque eu estou arquivando ali, então, se você perdeu, você consegue ver, não é a mesma coisa, mesmo porque eu fico falando olhando para o chat, né? Mas, alguma coisa está acontecendo aí, né? Tem uma dica aqui, que eu fico gravando esses vídeos e fico olhando a minha cara, coisa que eu já consegui superar, né? Aquela coisa de ouvir a própria voz, ficar vendo a própria cara, enfim. Uma dica breve, vai sair no sol? Passa protetor, porque está muito sol. E mais tarde, eu abro sim o ensaio, programa de cinema que eu faço com o André Graciotti, e a cada dez programas, vocês sabem que eu pego os comentários dos últimos nove programas e a gente responde ali, fazendo outros comentários, em cima dos comentários. É o famoso comentando comentários que a gente fala, tanto de filmes da Disney que a gente deixou passar, no especial que a gente fez sobre a Disney, e também sobre essa questão da questão racial que está cada vez mais proeminente nas produções de Hollywood atuais, não só no cinema, quanto também para a TV, enfim. Assunto olhar com o pau, sobra até para o Beijo da Mulher-Aranha e o documentário da Bárbara Paz sobre o Baben. Enfim, é muito bom saber que muitos dos colaboradores, dos comentaristas do cinema, estão completamente dentro da bagagem, da viagem que a gente está e a gente está acreditando, inclusive, em chamar convidados, do ensaio, convidados do público. Já, já, o programa está aí no meu canal, assina, aperta o sininho, apoia.se barra trabalho sujo, é um jeito de você conseguir manter o meu canal financeiramente, sem que eu tenha que fazer mil frilas e, por exemplo, começar o programa, que teoricamente era matutino, ser publicado no começo da tarde, porque, afinal de contas, tive um frila para fazer pela manhã. Então, um passo por vez, vamos aos poucos e é isso. Até amanhã.